Nada do que acontece lá fora importa. Leco só tem olhos pra La Rosa Calabaça. Tem paciência, não tem pressa. Sabe que até a competição há um longo caminho e que um passo errado pode pôr tudo a perder. É muita responsabilidade. La Rosa, na primeira saída dela, se consagrou a terceira melhor no Tempranito, na exposição de incentivo, que é o Tempranito aqui de Bagé. Essa é uma das principais exposições do país nessas categorias de incentivo. É bem boa de lidar, sim, é mansa, é bem tranquila, caminha fácil, bem inteligente. Do preparo à apresentação, tudo hoje é com o Leco. Por isso não vou perder a oportunidade de pegar umas dicas de como puxar um animal de pista. Vai de animal para animal. Tem aquela ali mesmo, caminha bem fácil. Então toca ela e ela vai embora. Mas e quando o cavalo não é como o La Rosa, o que a gente faz? O que não caminha muito, tenta ficar mais na paleta ali, tentando incentivar ele a ir pra frente. Com todo esse know-how, é difícil imaginar que Leco começou do zero. O Marcelo sempre me ensinou. Tem um dom fantástico para o cavalo. Ele me explicava como que era. E sempre que eu saía para a exposição, também eu ficava cuidando dos outros. Na primeira competição, o Leco já se consagrou o grande campeão da Expo Inter com a Arábia. Arábia Calabaça, campeã potranca menor, é coroada grande campeã entre as fêmeas. Criador-expositor, Marcelo Moglia. Cabanha Calabaça, a Seguá. A primeira vez, assim, tipo, não tinha, não caiu bem a ficha, não sabia a importância, vamos dizer assim, do detalhe dentro da pista de esteio. Melhor exemplar da raça Expo Inter 2016, foques 23-27, Dinastia Calabaça. Nesses 11 anos pisando no palco principal da Expo Inter, Leco conquistou com a Calabaça dez grandes campeonatos. Cinco deles como grande campeão, três vezes como reservado grande campeão e três vezes como terceiro melhor. Tem uma estrela fantástica, né, que é importante para as competições. A gente só define onde é que tem que ir, que data é, larga os animais na mão dele, vira as costas e o Leco, no dia e na hora marcada, ele vai estar com os animais prontos. La Rosa Calabaça está aí para provar. E eu para puxar, será? Para quem não tem experiência nenhuma, não foi de todo ruim. Eu acho que não se treinar... Faltou o que mesmo, Leco? Acho que mais uma alertadinha, assim, no bicho. E eu tenho certeza aí que tu vai andar bem aí, dá para iniciar aí. E o mais legal dessa história é que La Rosa não é só um corpinho bonito, é habilidosa também, e Joaquim vai mostrar. Na verdade, quando iniciou a pandemia, nossos colheres já fecharam e tudo, e aí a gente já veio direto para fora. Os guias estão sempre me ajudando ali, já estão competindo nas categorias de base aí da associação. Então, eles, eu acho que vivenciaram todas essas fases, assim, para aprender a dar valor ao quanto custa um cavalo bom. E como é difícil fazer um cavalo bom, né? Uma potranca que é redomona, tem umas andaduras excepcionais. Muito paradeira. Ela é a filha do Esparto, na bailadeira. A bailadeira é uma filha do Piraí 1533, um cavalo que eu tirei quinto no Freire de Ouro. Um dos melhores cavalos que eu já montei. Cavalo de um temperamento espetacular, uma função extraordinária, um filho do Anesto. Também um dos cavalos que eu fui quatro vezes finalista do Freire de Ouro. É o mesmo acasalamento da firmeza lindeza que ganhou o redomão deste ano, que é Esparto em linhagem honesta. Eu acho que é uma égua de se apostar bastante nas pistas funcionais e morfológicas. As pessoas perguntam como eu consigo dar conta de uma rotina puxada de trabalho, com muitas viagens, gravações na TV, sem descuidados afazeres de casa, de ser mãe, da minha forma física. Pois hoje eu vou contar pra vocês um dos meus segredos. Melhor que isso, eu vou mostrar. Porque na verdade, tudo começa aqui, com uma boa noite de sono. Os colchões Otori são confeccionados com matéria-prima de alto padrão. São certificados pelo Inmetro. Tem garantia de qualidade e conforto. O nome Otori tem origem italiana e quer dizer oito horas. Tempo de sono ideal para uma pessoa adulta. Atualmente, a Otori ocupa o mercado na região sul do Brasil e no exterior está presente em parcerias no Mercosul. Entre no site e nas redes sociais e confira todos os modelos, as linhas de colchões, cabeceiras, travesseiros e bases. Otori, porque você já sabe, seu dia começa bem se você dorme bem.